A Lagoa segue um novo modelo de tratamento psiquiátrico com as chamadas residências terapêuticas. O objetivo é humanizar o atendimento. Os pacientes não ficam mais naquelas clínicas psiquiátricas e sim nessas unidades. Em Maceió, há 10 delas. Mas as famílias de quem está internado não confiam neste novo modelo. Elas reclamam da falta de médicos em horário integral e de cuidadores. Este é um dos nossos destaques e veja também. Conselho Municipal de Transporte definiu o valor da passagem de ônibus urbano na capital. O preço ficou em R$ 3,80, mas ainda vai passar pela sanção do prefeito. Quem mora em Maceió e quer folia foge da cidade para curtir o carnaval. Recife e Salvador são os destinos mais procurados. E futebol? As estreias dos times alagoanos na Copa do Brasil. O Jornal do Dia, da TV Ponta Verde, emissora do Sistema Opinião, começa agora. Boa tarde. Representantes do Sindicato dos Servidores do Detran estiveram reunidos nesta quarta-feira no Ministério Público. Eles foram tratar de um dos pontos da pauta de reivindicações do movimento grevista, a realização do concurso público. Parte do atendimento aos usuários pode ser retomada ainda esta semana. A realização de um concurso público com pelo menos 210 vagas foi tratada na reunião que ocorreu durante a manhã. O Sindicato dos Servidores do Detran de Alagoas e o Ministério Público Estadual deliberaram sobre a realização de um termo de ajustamento de conduta para a realização do concurso. É uma ação que está com ele de autoria, inclusive do Sindicato das Autoscolas, e há uma ação anterior proposta por nós com o doutor Croacir, a gente está fazendo uma fusão das duas ações que tem o mesmo propósito, fazer com que o governo, o representante do Detran e nós possamos fazer um termo, um ajuste de conduta em que a gente possa assumir o compromisso de que vai haver concurso público no Detran para que a gente possa atender melhor a sociedade alagoana. Ontem a Justiça declarou o movimento grevista legal. Os servidores agora estudam a possibilidade de manter em funcionamento 50% dos serviços do Detran, como solicitado, mas tudo vai depender de uma nova Assembleia que será realizada amanhã. O sindicato, ao receber a decisão, tomou o encaminhamento de convocar todos os servidores e servidoras do interior do Estado que estarão vindo para uma Assembleia quinta-feira para tomarem ciência da decisão judicial. E aí a gente vai, junto com a assessoria jurídica do sindicato, definir se a gente recursa a decisão, já que toda decisão é passível de recurso e se efetivamente houver o cumprimento daquilo que foi determinado pelo desembargador, como a gente vai materializar isso? Ou seja, quais são os serviços essenciais do Detran? Porque infelizmente isso não foi dito na decisão. O Ministério Público Estadual denunciou dois fiscais de renda e mais 12 pessoas. Eles são acusados de lavagem de dinheiro, falsificação de documentos, falsidade ideológica e organização criminosa. Todos foram alvos, em fevereiro do ano passado, da Operação Nicotina, desencadeada pelo Grupo de Atuação Especial em Sonegação Fiscal e Lavagem de Bens, o GAESF. As investigações do MP começaram em janeiro de 2017, após o GAESF receber um relatório da Cefaz com informações de fraudes fiscais cometidas por empresários da indústria do tabaco e auditores fiscais. O Ministério Público quer a condenação dos réus à manutenção dos bloqueios dos bens e que seja decretada a perda de bens apreendidos. O GAESF também quer a manutenção das prisões preventivas já decretadas. O novo modelo de tratamento psiquiátrico implantado em Alagoas ainda gera muita desconfiança entre os familiares dos pacientes. A transferência dos internos das clínicas para as chamadas residências terapêuticas traz preocupação, principalmente com relação à falta de estrutura. Veja com Italine Marques. Em dezembro do ano passado, o Hospital Psiquiátrico José Lopes, um dos mais antigos de Alagoas, fechou as portas. Os pacientes foram encaminhados para um novo modelo de tratamento por meio das residências terapêuticas. Os serviços residenciais terapêuticos são casas destinadas a pessoas com transtornos mentais graves, que permaneceram em longas internações psiquiátricas e impossibilitadas a retornar às famílias de origem. No Brasil, existem mais de 470 residências terapêuticas. E Alagoas foi o último estado do Nordeste a aderir o novo modelo de tratamento. Em Maceió, há sete residências terapêuticas, que foram implantadas em outubro do ano passado. Elas são mantidas com recursos financeiros anteriormente destinados aos leitos psiquiátricos. E cada uma comporta até 10 pacientes. A ideia é oferecer um tratamento mais humanizado. O dia inteiro, tanto pela manhã como pela tarde, eles recebem visitas. A alimentação também, a gente procura uma alimentação com mais qualidade, né? Evitando certos tipos de alimentos. A proximidade com o cuidador, né? Tem o cuidador, tem técnico de enfermagem, tem a pessoa que cozinha, né? Tem o enfermeiro responsável pelo serviço. Mas os familiares dos pacientes ainda estão assustados e inseguros com a mudança. Dona Marluce teve uma filha portadora de esquizofrenia que faleceu há oito anos. Mas passou grande parte da vida internada em hospitais psiquiátricos. Eu estou, assim, um tanto apreensiva, esperando que esse serviço que é psicossocial, junto com a RAPES e CAPES, dê certo. O importante é que o gestor chegue mais perto. Dona Marinita é a responsável pelo sobrinho de 52 anos que tem transtornos mentais. Há um mês, o homem foi transferido do Hospital Ulisses Pernambucano, em Maceió, para uma residência terapêutica no bairro do Farol. A tia tem ido visitá-lo e se queixa da falta de estrutura no local. Eles estão limpinhos, né? Eles estão sendo cuidados, mas falta medicamento, né? Eles procuram a gente para comprar o medicamento. Que a gente também desejaria muito que tivesse um médico ali assistente que eles não têm, entendeu? À noite, eles ficam só com o cuidador. Uma casa com dez pacientes só com o cuidador à noite. E a gente tem um certo receio pelas condições de saúde que eles têm, né? Bom, nós entramos em contato com a Secretaria de Saúde de Maceió, mas não obtivemos retorno. O veículo do motorista de aplicativo José Valmi, morto na semana passada, foi encontrado em Pernambuco. O carro está na cidade de Bom Conselho, a Grécia Pernambucano. Uma equipe da Polícia Civil de Alagoas já se deslocou ao local para trazer o veículo de volta. O carro deverá ser levado para a Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos. A seguir, como Maceió ainda é considerada uma cidade para descansar no carnaval, muita gente corre atrás da folia. Recife e Salvador são os destinos mais procurados. Volto já.